Maubiou é o nome do craque e o jogo era válido pela Copa Nacional da China. O time dele venceu a partida por 7x1 com 3 gols do atacante. Mas o que fica para a história é o gol feito que ele conseguiu perder. Repare que até o locutor tomou gosto da situação. Veja de novo, que incrível! Tchau! 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 Não tem jeito, não tem jeito. A pessoa também...